Música Acho que é importante a unidade das centrais sindicais porque nós estamos diante de uma política recessiva desse governo golpista, desse governo interino e nós estamos diante de um intenso ataque à classe trabalhadora Nós achamos que o juro alto sempre traz consequências graves para o país e principalmente para os trabalhadores porque quando o juro aumenta, os exploradores que vão explorando o nosso país que vão dificultando que as indústrias conseguem dar mais emprego que conseguem desenvolver Além disso, nós achamos também que precisa de um novo projeto de desenvolvimento nacional Nós estamos num governo que está, através da taxa de juros gastando mais de 500 bilhões em 2015 e vai chegar a 600 bilhões esse ano Se contar com 2013, vai dar um trilhão e meio de juros É a maior taxa de juros do mundo, 14,25 Eu tenho certeza que a partir dessa mobilização agora As centrais sindicais vão encontrar o mecanismo mais eficiente para combater esses juros altos É um momento que nós precisamos estar unidos porque estamos vivendo um momento político difícil Pode voltar a Dilma, pode ficar o Temer Mas é importante que o movimento sindical se aproxime daquilo que une E o que une é os juros baixos, o que une é mais emprego O que une é o enfrentamento que devemos fazer com aquela pauta negativa de tirada de direitos que está no Congresso Nacional As centrais sindicais estão unificadas promovendo uma manifestação na Avenida Paulista lutando contra a política econômica dos juros altos e a alta taxa de desemprego no país É uma provocação para lá em 80, uma carga horária de 80 horas Nós não vamos aceitar um direito a menos de forma nenhuma Portanto, nós estamos trabalhando preparando o povo brasileiro os trabalhadores organizados preparando os movimentos sociais porque se ele insistir nós vamos fazer uma greve geral nesse país Então nesse sentido é importante a unidade das centrais sindicais para que possamos, quem sabe, no próximo período construir aí uma grande greve geral contra as medidas recessivas do governo interino golpista de Michel Temer Nós achamos que a unidade, através da mobilização, da luta inclusive de uma greve geral é o caminho para a gente encontrar uma saída do Brasil para a crise que está vivendo Aqui, nós não estamos aqui fazendo um debate sobre a questão da política mais geral mas estamos nos unindo para enfrentar essa política e essa política econômica Então é importante a unidade de ação das centrais sindicais mas é importante que nós criemos um mecanismo mais eficaz de mobilização para combater realmente os juros altos Isso que este governo está propondo é o retrocesso puro não ajuda os trabalhadores